Não vou ajudar. É a nova bandeira do beco, meu parceiro, aqui, ó. Nossa, mano, Deus, mano. Não, mano, não é assim que você não pode nada, mas substituir a bandeira do beco que vai aqui por essa coisa aqui não dá, mano. Vai, 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 do doce, pai, do doce. Uhul! A gente tá pegando aí, né? A gente tá pegando aí, né? Cortando grama. Cortando grama, viu? O papel é o seguinte, depois que você cortar essa grama aí. Ô, cara! Quer matar do coração, cara? Ei! Vamos começar numa missão impossível, mano. Depois que terminar de sair, nós temos uma missão impossível pra fazer, hein? Vai, dá-lhe aí. Mete marcha. Chega! Você tá maluco, mano. Ô, milha. Essa mansão do beco, rapaziada, tem muita coisa pra trazer, tá ligado, mano? Mas o que eu quero falar pra vocês hoje, mano, é sobre aquilo ali, mano. É sobre aquilo, ó. Você sabe o que é aquilo, né, família? Ô, Vitinho. Chega aí. Você já tá ligado o que fizeram com a bandeira do beco, né, mano? Ó lá. Ó o que restou, mano. Só restou aquilo ali, mano. Mas hoje, mano, hoje a gente vai correr atrás pra reconstruir ela, mano. Nova! Nova! Tá ligado, mano? 2.0. Mano, vai ser agora, mano, a bandeira 2.0, rapaziada. Paco reto mesmo, mano. Ó. Isso foi o que restou da nossa bandeira, mano. Tá ligado, mano? Isso foi o que restou da nossa bandeira. Aqueles vagabundos dos filhos do... do cara da Fiorino, mano, fizeram, tá ligado, irmão? Isso não vai ficar assim, não, mano. Não vai não, mano. Isso não vai ficar desse jeito, não. Nós vamos correr atrás. Nós vamos... Mano, você é louco, mano. Tá ligado, família? Não por nada, mano. Mas isso não pode ficar desse jeito, não, mano. Tá ligado? Nós vamos fazer isso aqui uma fortaleza, mano. Isso aqui vai ser a fortaleza que aqui é o Beco 2.0, rapaziada. Tá ligado, irmão? Nós vamos cuidar da nossa casa, tá ligado? Porque... Querendo ou não querendo, agora... Eu moro aqui, tá ligado, família? Agora eu moro aqui. E, mano, vamos fazer de tudo, família. De tudo. Pra manter isso aqui seguro, tá ligado, rapaziada? Então, mano... Pra cima... Eu vou falar com o Juan ali agora, mano. Pra nós ir atrás de comprar um pano novo pra fazer uma bandeira nova com o nome 2.0, mano. Porque agora vai ser o Beco 2.0. Esqueça tudo aqui. Vamos que vamos. E aí, pai? Para, meu parceiro. Tu tá terminando aí? Onde que é essa, porra? Ô, cara, tá madeirando aí, mano? Ô, Vitinho. Ei, pô, você é piloto, mano. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu, que madeiragem, cara. Ei, Justin. Viu? O papel é o seguinte. Ó, vamos precisar... De um novo... De um novo pano pra aquela bandeira, mano. Tá ligado, mano? Aí. Aí tá bom, fechou? Tá bom aí. Porque foi uma sacanagem que fizeram. Sim, mano. Tá ligado? Foi uma sacanagem deixar a nossa bandeira daquele jeito ali. Tá ligado, mano? Eu tenho uma bandeira pra você colocar já. Você já tem? Claro, meu parceiro. Ah, então, pô. Então tá tudo certo, já. Vamos botar... Não, ele disse que tem uma bandeira já pra colocar ali. Tem, mano. Você já tem o pano e tudo certinho. Tá pronta já. Tá pronta? Como assim fizeram a bandeira? Eu posso... Posso que eu colocar ela? Não, depois você coloca, então. Tá? Eu vou conversar com o patrão um pouco sobre essa situação, mano. E... Que, Justin. Foi uma sacanagem que fizeram com a gente, porra, mano. Tá ligado? A bandeira do beco, mano. Ó, mano. Isso aqui é, mano. Beco. Isso quer dizer muita coisa. Ó, filma aqui atrás aqui pra galera ver. Deixa eu ver, parceiro. Que passa, parceiro? Ó aqui. Isso aqui, mano. Ó, esse... Mas essa aqui é a camisa do beco. É, ô, caralho. Claro, pô. O que que fizeram? Claro, meu parceiro. Destruíram nossa bandeira, tá ligado, mano? Mas nós vai reconstruir e nós vai... Mano, cada vez que nós cairmos, nós vai voltar mais forte, tá ligado, mano? Porque aqui é o beco 2.0. Tá ligado, irmão? E agora aqui, mano, isso aqui vai virar uma nossa fortaleza, mano. Tá ligado? Olha aqui, limpando, cortando grama, palma. Pois é, mano. Nós vai cuidar, mano. Nós vai cuidar disso aqui, mano. Tá ligado? Nós vai cuidar disso aqui, mano. Só pro reto. Isso aqui vai dar muito orgulho pra nós. E pra quem acompanha a gente, tá ligado, mano? Eu vou lá pegar a bandeira que eu tô pronto. Tá, ó. Então eu falo o seguinte. Depois você coloca a bandeira ali, tá? Depois você coloca a bandeira, termina logo de fazer tuas coisinhas aí. E depois a gente resolve essa situação aí, vai. Mandou. Hoje vou botar essa bandeira aqui, porque o que merece, mano, hoje aqui em casa, na mansão 2.0, essa bandeira. Vou pedir a ver se alguém tem aqui pra me ajudar. Ah, tem aqui. O time, tu torce pro Flamengo, eu não sabia. Claro, claro. O que vocês estão fazendo? Fala, meu parceiro. Ela vai me ajudar a colocar a bandeira. É, eu vou ajudar ali o Jess. A bandeira do Flamengo, amor. É a bandeira do Flamengo, amor. Vem com a gente, amor. Vem com a gente. A bandeira é do Flamengo, amor. São Juliette. Agora, entendeu? Agora é a nova bandeira do Beco, tá? Mano, não. Ô, Jess. Não, não, não. Isso daí tá errado, mano. Sai, Juliette. Mas essa bandeira aí não é do... Essa bandeira... Essa aqui é do Flamengo, né? Mano, você... Mano, não... Ô, Jess. Mano, você tá viajando, pai. Vai, eu levando aqui. Mano, o que você tá... Mano, não viaja, Jess. Sai, Juliette. Mano, isso daí é pra ser a bandeira do Beco, pai. Tudo bem que agora mudou? Mas não, mano. Não, mano. Se o patrão ver isso daqui, o patrão vai ficar louco com você, mano. Ele colomou o dedo. Mano, olha o dedo da guria, mano. Ô, calma, cara. Meu Deus, mano. Tá moscou, Jess. Calma, parceiro. Mano, você vai assumir esse B, ó, mano? Eu não quero saber de nada, irmão. Eu não quero saber de nada. Vocês que se virem aí, tá? Mano, vocês que se virem aí, eu não vou... Mano, não vou ajudar também. Não vou ajudar. Não vou ajudar. É a nova bandeira do Beco, meu parceiro. Aqui, ó. Nossa, mano, Jess, mano. Não, Jess. Ninguém vai mexer, não. Tem que aparecer mais. Ai, tem alguém chegando, tem alguém chegando. Ih, o Nandão, 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 o Nandão. O quê? Mano, com um novo pano, velho. Esse vídeo é sensacional. O quê? Bandeira do Flamengo. Bandeira do Flamengo. Não, 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 cara. Nova bandeira agora do Beco. Ô, Jess. Você está ficando doido, cara. Não, não, não. Pode tirar isso aí. Ô, Tuba. Como é que você deixa, mano? Ô, ô. Ah, mano. Ô. Olha aqui, meu parceiro. Ô, Jess. Ô, Juliette, você deixou? Jess, vai. Não, não, não. Pode tirar isso aqui. Pode tirar. Pode tirar. Tira isso aí, tira isso aí. Tira isso aí. Ô, mano. Como é que você substitui? Ô, mano. Eu falei, mano. Como é que você faz isso, cara? Eu falei, cara. Não, não, não. Pode tirar, mano. Pode tirar. Pode tirar. Não, não. Mexe, não. Mano. Não, não, não. Sai daí, cara. Agora, mano. Não, não. Bora. Ô, mano. Você está ficando louco, cara? Se o patrão pegar isso aí, você vai estar ferrado, mano. Você está achando o quê, mano? Aqui é tudo flamenguista, mano. Deixa aqui é o flamengo. Bandeira do Flamengo. Que flamengo, cara? Isso aí é... Isso aí é do... Não, 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 velho. Ô, Tuba. Você deixou, mano? Vai, mano. Vai, mano. Sai fora, mano. Sai, sai, sai. Está maluco, pô? Não, não. Tirando, irmão. Tirando e colocando. Irmão. Ó. É? Daqui a pouco o patrão está chegando aí. Mano, é bandeira do Corinthians, irmão. Que patrão. Que patrão. Corinthians. Olha aqui. Corinthians. Ah, não, mano. Não acredito, não, velho. O cara vai na maior correria, num sol quente que está, mano. Atrás de um pano para fazer a nova bandeira do Beto. Você me dá uma dessas, Josh. Aí você está passando do limite, mano. Arranca, arranca, arranca. Não, cara. Não, não, não. Que flamengo você é corinthia, cara? Dá uma cita, Gabi. Dá uma cita pra cá. Ô, Gabi. Você... Não, não, não. Faz isso. Porra, mano. Sai fora, mano. Como é que você dá uma dessas? Você põe a bandeira do Flamengo também, mano. Mano. Aqui. Os moleques que você deixou. Os moleques que queimar a bandeira do centro. Tá, mas é a bandeira do Beco, mano. Eu quero botar aqui o bagulho. Não, mano. Você vai botar a bandeira do Corinthians, mano. Você está maluco, mano. Não é assim que funciona não, pai. Vocês estão de calma, mano. Mano. É assim que funciona não, pai. Você vai botar a bandeira do Corinthians, esse bagulho. Ei. Ei. Aqui não vai botar bandeira de time nenhuma. Eu vou botar lá atrás, então. Bandeira de time nenhuma. Aqui é a bandeira do Beco que vai aqui, mano. Ó. Essa é a bandeira daqui, ó. Filme, mostra aí como é que é a bandeira do Beco. Mostra aí. A bandeira do Beco é cabulosa, pai. Aí, ó. Porra, hein? Essa daí que é a bandeira. Deixa eu ver. Vira pra mim ver. Deixa eu ver. Vira. Essa daqui, caraca! Não, ó. Não, ó. Irmão. Vamos falar com o patrão, mano. Patrão. A hora que o patrão chegar, você está empenhado, mano. Eu achei que era a bandeira do Flamengo. Que Flamengo, cara. Que Flamengo, cara. Que Flamengo, cara. Ô, tá maluco? O cara vai na correria atrás do pano pra fazer a bandeira. Você tá maluco? Ó. Esse é o patrão. Não. Tranquilo? É, tranquilo? Conta pra ele que ele me enganou. Esse é o patrão. É ele mesmo. É ele mesmo, filho. Ó. Ó. É, é, é. Não é nada. Não se esconda, não. Não se esconda, não. Ó, ela tá lá se escondendo, querendo pular o muro. O Jesse é o falso. Me enganou. Irmão. Mano. Vem aqui. Vem aqui. Sai daí, cara. Ó aí nada. Ó aí, ó. Ó. Ó aí, ó. Ó aí, mano. Ó aí, mano. Ó o cara quer me colocar na bandeira do Beco, mano. Não, não. Não, não. Olha aqui, ó. Você tá de laranjada, mano. Ei. Olha aqui, ó. Não, não. Pode descer daí, cara. Não, não. Desce daí, cara. Ele tá ficando maluco, cara. Sai fora. Sai fora. Ei. Bora. Sai. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Sai fora. Sai daí, cara. Ó, mano. Que porcaria é essa aqui, mano? Só você que põe maluco, mano? Não, mano. Ele quer substituir a bandeira do Beco pela bandeira do Corinthians, mano. Não é isso que é essa bandeira? Nada bonito. Eu sou flamenguista, mano. Dá licença. Você tá de cá onde hoje? Sabe o que ele falou pra mim? Que era do Flamengo. Calma, Gabi. Calma. Que era do Flamengo, então falso. Que porcaria é essa aqui? Não, não, não. Cuidado. Cuidado o caramba, meu irmão. Cuidado. Cuidado. Eu não vou fazer nada com isso aqui porque eu respeito os corintianos, mano. Eu respeito os corintianos. Tá ligado? Eu não quero substituir a bandeira do Beco, tá maluco, mano? Não, não. Desce daqui, cara. Desce daqui. Desce daqui. Pé de orelha. Vai. Ô, tá maluco, mano. Não, mano. Não é assim que você não pode nada, mas substituir a bandeira do Beco que vai aqui por essa coisa aqui não dá, mano. Não dá, mano. Ô, mano. Não é porque é do Corinthians não, pai. Porque é outra bandeira, mano. Tá louco? Não é por causa de time. Eu não ligo pra esses bagulho, não, mano. Eu respeito todo mundo. Mas tirar a bandeira do Beco pra botar banheira de time... Pega a visão, mano. Tá maluco, pô. É, eu confundi alguma equipe. Pega a visão. Só vai ver o negócio, mano. Olha aí. Vira, só vai ver o negócio. Não, não, não. Eu vou me arrepiar, irmão. Só pra você ver o tanto que ela é parecida. Eu vou me arrepiar, vou me arrepiar. Não, Jorge, você tá... Vou me arrepiar. Olha aqui, mano. Ei! O patrão mandou também do Corinthians. Ele deixou. Vou me arrepiar. Posso fazer o Flamengo, irmão? Dá licença, tá? Cada um que o seu time... Que que é bandeira do Flamengo, bandeira... Ei, Jorge, você tá laranjado pra ser maravilhado. Olha aqui, o bagulho é o seguinte, irmão. Irmão. É o Beco, mano. Não é o Corinthians. Bandeira do Beco. Você tá entendendo que é a bandeira do Beco, mano? É o Corinthians. O Corinthians é tudo ladrão. Mentira, brincadeira. Brincadeira. Quem manda, rapaz, aqui é o Corinthians. Nessa casa. Não, não, não. É o quê? Quem manda aqui é o Flamengo. Tá maluco, pô? Aqui é Mengão, tá ligado? Palmeiras é só pro meu sogro. Eu sou Mengão. Você se acalma aí. O nosso tirando, mano. Ei, o papo é o seguinte. Vamos construir a bandeira nova. Vamos colocar aqui agora. E já era, mano. Deu. Deu disso. Poxa. Eu acabei de chegar. Fui atrás do pano pra botar aqui na bandeira, mano. Tu vai dentro do teu guarda-roupa. Nunca mais quero ver esse trem aqui, mano. Nem deveria ser meu amigo. Corintiano. Poxa, tá maluco. Vai, vamos lá. Vocês vão ver o que eu vou aprontar pra vocês. Tu vai aprontar o quê? Não começa, cara. Não começa.